Bom dia! Dá um bom dia aqui. Hoje quem vai ficar no vídeo é a minha mãe. Ela que vai... Vai, vai, dá um bom dia aqui pra galera. Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. Carilhas, por favor. A gente tá muito parecida. Segura aqui. A mãe vai falar, Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. Oi gente, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu tô amando ser famosa. Olha gente, com essa introdução da minha mãe, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, e já deixa o comentário aí pra minha mãe, tá? Um elogio, deixa um elogio pra minha mãe, tá? Depois ela vai ler. Passinha, tá bom de acordar, mano? A gente tá aqui na cozinha, metade do grupo, né gente? Outra metade tá lá em cima. Hoje a gente vai começar a fazer os parques da Disney. Tô aqui tomando meu bom café americano. Café descafeinado. Que, inclusive, foi o mais perto que eu achei do café normal. Os daqui são muito parecidos. E tô tomando sucrilhos. Que vim pra cá e não comer cereal deles é igual não vim pra cá. Eu venho só pra comer cereal. E aí eu vou mostrar pra vocês hoje o tour pela casa. A casa que a gente tá, que é uma casa linda, enorme. E eu vou tomar meu café e vou fazer o tour pra vocês. É isso aí, Yasmin Castilho! Vai, vai! O riso cura, cura! Eu vou aquecendo aquele pique aí, ouvir! Yasmin Castilho! Bota aqui. Tá aqui! Bota aqui! Cabe! Cabe! Bota aqui, Vamo! Cabe! A gente tá nessa casa aqui, que é uma casa de condomínio Fica no condomínio assim, ó Só casa tudo igual Ah, porque a minha casa não vai botar Porque aqui é tudo padrão, é tudo igual Ah, mas é que eu quero pintar a porta? Não vai E é porque é meio É tudo assim, entendeu? Tudo igual E a nossa, essa daqui, é bem do cantinho É a última casa, porque a gente pode fazer barulho Gritar, entendeu? E a gente tá Numa casa da Star Vacation Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês O pessoal da Magic Trip que indicou pra gente E a gente fechou com eles a casa A casa é incrível, grande Cabe a família inteira, ainda sobrou lugar Então vamos entrar na minha My Home Minha humilde residência Pra entrar Eu não sei onde que é essa câmera aqui Tem que tá pedindo a gente, tudo bom Mas a gente não sabe onde é que vai ser uma câmera Aqui você coloca a senha pra entrar na porta Né, mas já tá aberta Vou botar aqui Vou mostrar pra vocês a casa Vida real, a gente já tá três dias aqui Então, quarto bagunçado Quarto bagunçado Casa sendo usada Tendo vida Entendeu? Com a minha família Que também tem dinheiro De fora, tá bem frio Só falar pro pessoal que a gente vai entrar, né? É, vou ter que avisar, né? Vamos lá Então aqui a gente entra E tem esse negocinho aqui, ó Pra colocar capuz, sabe? Deixar os tênis Porque aqui eles têm esse negócio de não entrar com tênis em casa, né? Porque sempre é com um café E pode falar comigo, então Então, mas tu perguntou alguma coisa de agora? Não em casa, né? Não, isso aí não foi a pergunta A gente deixa aqui, tem um baú também Acho que eu vou conseguir abrir Pior que tem um baú ali, né? Eu achei a decoração bem linda, olha só Aqui a gente já coloca umas coisas nossas E aí chegando aqui A gente já tem o The First Que é do Rafa, da Rafa Do Rafa, da Rafa, da Rafa, do Rafa, da Rafa E o Lourenço E é esse do Star Wars Gente, a Rafa, ela vem da madeira Ele colocou Eu achei ele muito lindo O Lourenço escolheu pra ficar aqui Porque é todo do Star Wars É todo temático Tem TV Ó, tem até uma TVzinha aqui Todo temáticozinho Tem roupeiro aqui também Né? E aí ele é assim, ó As coisas deles são tudo embutidas, né? Tipo, faz Tudo embutido Darrafo, 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 darrafo Vamos agora Pra esse quarto tem um banheiro Bem grande Pessoal, tô indo lá em cima Arrumar as coisas, tá? Ele é bem grande, olha só Né? E aqui da Rafa, da Rafa, da Rafa Ai, olha só Uma dispensa, eu acho Dispensa Que seria uma dispensa Aqui Olá Ah, deve ser só de um tombo Olha aqui uma cadeirinha de bebê Olha aqui uma cadeirinha de bebê Se bem que tivesse aqui É verdade Ah, nunca Aí, entrando pra cá A gente chega na parte comum Que é a cozinha Olha aqui em sala Tá todo mundo aqui Olha aqui em sala Olha só o tamanho dessa cozinha, gente Ela é toda equipada É uma parada enorme Pra família inteira Aqui a gente tem Mais uma dispensa Ó Pra guardar São coisas nossas ou não? Dá Também Acho muito legal Esses negócios deles Dispensa, né? Aham Tem uma geladeira bem grande Ela gosta de ver dentro da geladeira Tem, o que que a gente tem aqui? E orgulho xe Zero sugar Essas comidinhas O que não pode faltar Isso aqui, ó Quando vocês vierem Pô, a gente não comeu isso aí, né? A gente não comeu isso aqui ainda, hein, galera? Não, é verdade Sobre eles Sobre eles Sobre eles Cadeira, fogão E tudo, né? Não precisa comprar nada Pra vir aqui fazer Essa aqui é a sala do Big Brother Pra fazer o paredão Quem você indica hoje? Luiz Henrique Não vai eu Não sei, ninguém ali Não, não Tem que indicar uma pessoa Tem que ir pra casa Por questão de afinidade Volto no Luiz Henrique Vai, vai Volto em mim mesmo Que ia trabalhar Ai Sua planta Eu vou indicar alguém Que eu já sei que é unanimidade Eu sei que ela não vai sair As minhas Eu falei que não pode Ela é Sobrou pra mim, cara Já que ele é o meu melhor jeito Olha, eu indico a Elô, cara Não, é Eu vou indicar por quê? Ai, eu não sei É só de ficar Quem vai sair? Vai ser deportado Eu vou sair da casa Bota o Luiz Henrique Eu quero dar o banheiro Toda vez que tá no céu Eu quero dar o quê? É isso Boa, boa Rafa, quem você bota o por quê? Eu acho que devia botar o Luiz Henrique Porque ele não foi no pato É Eu vou votar pra ele Ele botou fogo pra ele ir lá na montanha maior E pifou Pifou E hoje ele vai ter que ir em todas Hoje ele vai ter que ir em todas A minha gente vai dar no votinho Vai sair Lorenzo Lorenzo Quem que tu vota pra sair? Vai, deixa tu votar em mim, vai Vota o Luiz Henrique Eu tô tendo que eu mandando Vota o Luiz Henrique Não cria afinidade com todo mundo ainda Mentira Vota no Rafael porque ele não estendeu a toalha hoje de manhã Não, mas você sabe por que eu ia votar no Rafael? Meu marido Maravilhoso É que eu pedi pra ele lavar o alface pra mim hoje Só lavar o alface Ai, não acredito Eu lavi o alface Eu tava fazendo sandwich, cara Agora ele deu uma batata Um sandwich Uma folha de alface Ele lavou o alface Lucas Barros Quem você indica e por que? Ah, eu por questão de afinidade Ao contrário Eu não tenho muita afinidade com ninguém Por enquanto Oi, ninguém Lucas Ah, cara Vocês estão de poplor Vocês estão combinando voto Vocês estão combinando voto Ah, é isso agora Isso Quem você indica e por que? Eu indico o Lucas Por que ele tem que... Eu vou puxar um, tá? Eu vou puxar um Feito ligado Não, tem que dar sua justificativa Porra, eu sou a câmera Ninguém vota em mim Porque ele fica atirando Como eu, Luquinha Por isso que tu é mimado assim Desse jeito Agora a última votar da casa Eu não vou... Tá, tá, quando eu tô com três Vai, eu não voto Eu sou cagado Vai, é louco Eu vou votar no meu nome Vou votar no meu nome Vai votar no meu nome Porque eu fui numa montanha-russa radical Que era do Eric E ele não quer pagar a bolsa E não foi comigo também É, e não foi E a metade da bolsa valeu Pelo menos a metade da bolsa valia Eu acho que valia Eu acho bem radical E agora, Lucas Porque sou de estratégia Eu vou votar no meu nome Empatou Eu falei que vou pôr na sorte Empatou O meu voto vai pro Luiz Henrique Com certeza Eu não vou votar no meu marido O síndico saiu O síndico saiu O líder tem o voto direto Vem votar no faredão, o líder Tem o voto direto Tem que puxar um agora Lucas Ele já Tem meio que tá quietinho Amei Vou Vou Aqui tem uma mesa gravando Tá Uma mesa de estar Aí aqui fora Gente, lindo Olha só Piscina E ela esquenta Só não tá aquecida Não tá aquecida Mas maravilhosa Aqui tem mais uma mesa Pra fazer uma resenha Uma carne Uma Uma resenha Agora foi muito E aí ele vai subir pra parte de cima Que a galera arrumou Agora o quarto Só o nosso não tá arrumado E aqui agora é tudo de carpe Era bom subir Sem trenes, né? Olha Olha Aqui É, mas tem que ser novo Ainda não saí na rua com ele Olha É verdade Aqui tem uma salinha de estar Liga as luzes aí Que podia alguém dormir aqui, ó Estamos Cansei, Tânia Aqui tem mais duas camas Uma pessoa dorme aqui Uma pessoa dorme aqui Então eu aprendi mais duas pessoas Aqui Tá As máquinas de lavar Ah, eu nem sabia que tava isso Não É porque ninguém usou ainda Pinto alho de banho, ó Aí aqui a gente tem o primeiro quarto Eu acho muito engraçado Cara, todo mundo veio arrumar, cara Que é o do Lego É o quarto temático do Lego Que tá o Lucas Bastos e a Isa E aí, tipo Se criança dorme Tem que ter até Pra criança brincar, ó Tipo, a casa é toda equipada mesmo, gente É muito legal Aí tá aí Esse quarto do Lego Aqui é mais um roupeiro Tudo aqui tem roupeiro Esse quarto aqui é da minha mãe e da Sofia Que é o do Mickey Ó Olha que lindo, gente A Sofia escolheu pra ficar nesse Que ela é apaixonada Pra Disney Aí da minha mãe e a Sofia aqui Tem também um closet bem grande aqui E aí fica o quartinho do Mickey Todo sematural Muito fofo, né? Muito legal E aí Aqui é um banheiro que usa Pra esses dois quartos Que eu acabei de mostrar pra vocês Tem banheiro e tudo Olha só Banheira Tem banheiro e tudo Dentro do banheiro tem um banheiro e tudo Tem banheira Aqui as coisinhas deles Que eu tô entrando aqui E aí pra cá A gente tem A Elô veio de fininho aqui A casa trancada Eu vi ela vindo Esse aqui é do meu irmão e da Elô Muito bem arrumado Ó Que é um quarto de casal Eu achei bem lindo Ele tem cabeceira e tal E tem um banheiro também, tá? Banheiro Ela jogou acho que tudo aqui daí Ai, ó Aqui não Ela ficou cheirosa Ela tem um perfume aqui muito bom Quero usar Ixi, agora o nosso tá desorganizado E pra finalizar O quarto mais desorganizado da casa Que é o meio do Lucas Todo mundo subiu pra arrumar Era pra ser vida real Pra mostrar a bagunça de todo mundo E todo mundo arrumou É o meio do Lucas Amor, tá muito desorganizado Esse aqui é o nosso coca fofo Nosso cantinho Essa cama aqui é muito boa Eu quero comprar um Pedredom Pedredom desse aqui Que é de hotel E aí, esse quarto, cara Ele é muito grande Muito A cama é enorme A gente nem se encontra a noite, né amor? Cara, é grande, hein? E a nossa cama agora vai ser desse tamanhinho É Aí eu deixei minhas coisas aqui Que eu acho melhor pra eu me organizar, né? Mas aqui tudo tá vazio pra colocar roupa Eu não quero colocar uma coisa Tudo lugar tem coisa minha Ah, tu comprou as coisas aí Ok E aí pra cá Que eu achei enorme Isso aqui também Tem Essa parte do banheiro Que é duas pias Ah, isso aqui é ótimo Isso aqui Isso aqui Vida A gente vai perder A gente vai perder Não, assim Agora a próxima casa que a gente vai se mudar Não vai ter Aqui tem um closet Que eu deixei pro meu marido Eu não gosto de ver a bagunça dele Eu gosto de ver só a minha bagunça Ah, fecha Na minha bagunça A minha bagunça Mas as minhas coisas estão organizadas aí, ó Tudo dentro do saquinho aqui A mala tá ali Tem um short Tem duas coisas, né? Porque se junta a minha A tua Meu Deus Vai Isso, fecha isso aqui, ó E mesmo assim tem bagunça Daqui lá E aqui é Tua não tem, né? Tua não tem nenhuma bagunça ali Tua ali Eu te incomodo na bagunça? Incomoda Não, tô lá do outro lado Não, mas incomoda Eu tô lá do outro lado Mãe, o que ele tem? Eu vejo, tô vendo ali, ó Com umas calcinhas de decoração Olha aí, ó Ele já veio na casa, na verdade Faz parte E aqui é o nosso banheirinho E é isso, gente É perfeito Essa casa é bem grande Dá pra ter mais duas pessoas aqui junto com a gente Ainda se quisesse E... Mas ninguém quis? Mas ninguém quis A gente não tem muitos amigos Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar O tour pela casa Hoje a gente tá indo pro Epcot E eu vou fazer um dia De vlog de parque pra vocês, tá? Seguindo tudo Que vai ter vlog do parque aí Ainda vai ter comprinhas pro Bento Que a gente vai comprar mais coisa Ainda vai ter muita coisa aí pra vocês Um beijo Fiquem com Deus Obrigada por acompanhar Se inscreve no canal Deixa um grande Big like Pra Iás E um comentário Tá bom? Que me ajuda muito, muito, muito E se você quiser Dá pra me seguir lá no Instagram Que é Iasmin Cachive Lá eu coloco todos os dias Stories Tem vídeo, tem tudo E a gente tá Que me seguir? No TikTok é Iasmin Cachive Se quiser seguir o Luquinhas Provese Lucas E o Bento Bento Provese Tá Bento Provese? Tá Ah, que bonitinho Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.